Esse é meu pé de pêssego, tá começando a cair todas as folhas, ele tá em um vaso de uns 40 litros de cimento. Essa foi a terceira, se não me engano, terceira muda, ou a segunda, que eu comprei, que eu coloquei em vaso. Eu tava regando ontem, e reparei que tá começando a abrir flor, que é a primeira flor, aí ele tem outro botão de flor, aqui tem mais dois. Ano passado deu flor, mas não deu fruto. É só um vídeo pra mostrar que tá começando a florescer.